Porque eu tenho cadeado, que posso te dar, você fecha aquele cadeado. Guarda, não sei. Se a mulher te trair, cola. Sim. Ah, é? Sim, faço isso. Então, se a mulher... Eu apenas vou usar cadeado, vou te dar você. Não é? Vai colocar cadeado num cito. Se ela te trair, onde ele está te traindo, cadeado no teu bolso, fecha. Ele aí colou. Colou? É, colou. Tipo calma, colou mesmo assim. E depois separa como? Vou te falar o segredo. Se você quiser ele separar, está tudo bem. Se você não quer, depois de seis horas, eu sei teu amor. É homem, é mulher, amor. Então, está dito. Está aí. Se você abrir o cadeado, falando umas palavras na língua estranha, sim? Vai falar assim. Azizo ketandeko. Wabá, wabá, ezobrocutuzia. Hã? Ouviu o que você quer falar? Vai falar. Azizo ketandeko. Wabá, wabá, ezobrocutuzia. Abre o cadeado. E ele... Também se livram. Se livram. E isso significa o que que o profeta falou? Você vai chamar demônio e lhe fez amar... Aquele demônio de cão que lhe amarrou. Estás ali pedir para eles... Tirar. Então, se você não falar e não fazer, eles... Eles enterram de um mundo. Ah, é? Então, se queres que a tua mulher seja fiel, vem buscar cadeado. Ou seja, o pênis dele estava a 19 centímetros e agora ficou pequeno e ele não sabe quem o fez isso. O profeta consegue resolver? Ah, ok. Eu consigo resolver isso. Porque eu entendo o que é ejaculação precoce. Entendo o que é hipotência sexual. Ok. Mas, nesse caso aqui, eu vou receber a revelação. Vou receber a revelação. Para saber porque a oficina dele ficou assim. Então, se eu descobrir que dormir com a mulher de alguém e lhe estragar, não vou. Não vou lhe ajudar aí. Não pode ajudar, por quê? Se eu lhe ajudar hoje, vai continuar mais amanhã na hora com a mulher ali. Ok. Então, merece ficar no castigo. Se tu tens talento a te vai ou a aumentar mais poder, as coisas vão te sair bem. Então, você que está sofrendo com problema de impotência sexual, ejaculação precoce, epilepsia infantil ou dos mais velhos, eu te digo que tenho solução a te dar. Vem experimentar. Rádio Vinto é líder da audiência na NET. Ouvintes, boa tarde. 15 horas e 52 minutos, terça-feira, 26 de setembro de 2022 é o ano. 23 é o ano. Estamos aqui, mais uma vez, com o nosso profeta, Pai Nosso. Está aqui conosco na Rádio 20, sempre para abrir mente, sempre para ler histórias sobre a Palavra de Deus, sempre com interesse verdadeiro para ajudar a nação angolana, porque é o profeta dos angolanos que foi, então, enviado para ajudar-nos, tá? E, à medida que o tempo vai passando, algumas pessoas vão ouvindo, vão ouvindo, algumas pessoas também vão aceitando, sim, que ele, de facto, é o profeta de Deus, que Deus enviou para ajudar, então, aqui, minimizar o sofrimento do povo angolano. Está aqui conosco, mais uma vez, o profeta Pai Nosso, líder da Igreja Pentecostal de todas as nações, certo? E, portanto, tenho muito gosto em ter aqui, novamente, profeta Pai Nosso, boa tarde, bem-vindo à Rádio 20, mais uma vez. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Angola. Boa tarde, meu povo. Exatamente, muito bom, muito bom. Profeta, como é que está o seu povo, já agora? Nós bastamos a crescer, sucesso em cima de sucesso. Não, não, o teu povo na Igreja, não, o teu povo é angolano. Ah, angolano, ah, ok. Eu já disse que um profeta nunca foi bem-vindo, né? Isso. E para outros, só falo, mas para aquele que me necessita, é só profeta. Ok. Ok. Muito bom. Um filho de Deus, por exemplo, pode andar com um kudurista? Muito normal. Um profeta pode andar com um kudurista? Um profeta pode andar com um kudurista, é muito normal. Muito normal. E ouvir kuduro. A profeta pode ouvir kuduro? Sim, eu ouvo muito kuduro. Eu amo kuduro. Ah, é? Sou profeta dos kuduros. Oh. Sim. E ouvir kuduro por quê? Porque gosta? Sim, gosto e eu oro pelo kuduro. A Bíblia me diz o seguinte. Shadrach, Meshach e Abednego estavam numa cidade. Então surgiu uma lei que diz que não podiam mais adorar a Deus dos céus, não. Tinham que adorar a estátua. Então, o presidente disse o seguinte, o rei disse o seguinte. Quando chegar o momento ou o dia de adoração, vão tocar a trombeta. Quem vai ouvir o som da trombeta, tem que vir para adorar a estátua. Então, Meshach e Abednego disseram que não, nós não vamos adorar essa estátua aqui. Não vamos adorar. Eles negaram de adorar, mas andavam a ouvir o som. Sim, eles andavam a ouvir o som da trombeta, que dizia, ora chegou, vem adorar quem? Estátua. Eles ouviram, mas não praticaram o que o som da trombeta estava dizendo. Eu posso ouvir kuduro, não é pecado. Não é pecado ouvir kuduro. Mas não posso praticar o que outros kuduristas cantam. Por exemplo? Abre livro. Eu não posso abrir livro. Abre livro para ler? Não, não, não. Abre livro. Então, o que é que o profeta entende quando diz abrir livro? Os mais velhos. Ele disse que é mais velho que abre livro. Abre livro, sim. Falou nas mais velhas. Já. Que abre livro. Então. Não abre livro para ler? Ah? Não abre o livro para ler? Você já sabe. Então. Uma me disse para me abrir livro. Eu não vou abrir. Mas ando ouviu a música. Ah, ok. Não é pecado. Então. A outra me disse que reza, madama. Tá vendo? Reza, madama, reza. Reza, madama mesmo. Então, eu recebi aquela mensagem. Me mandou fazer o quê? Me mandou. Não me mandou pegar pito e feita isso, não. Não me mandou roubar, não. Me disse que reza. Tá vendo que tem uma mensagem naquela música, né? Ok. Pode ser que ele ofendeu, falou muita coisa. Mas disse que reza. Eu apenas ganhei aquilo. Ah, ok. Tá vendo? Ou seja, consegue filtrar. As coisas boas ficam para lá. Ok, sim. Agora, profeta, o que eu quero entender é o seguinte. Fala-se muito que no Kuduro tem um feiticeiro. Muito por conta das coisas que os kuduristas fazem. Isso é verdade. Você que é profeta. É verdade. Ah, no Kuduro mesmo tem feiticeiros. Tem feiticeiros. Muitos. Que fazem pactos grandes para ter sucessos, enfim. E são os kuduristas que fazem isso? Sim. Até os músicos também angolando que fazem isso. Fazem um pacto, sim. Vamos falar aqui do Kuduro. Ah, fazem pacto para ter sucesso. Para ter sucesso e ter nome. E ser reconhecido. Quem são essas pessoas? Kuduristas. Quem são? Kuduristas. Ah, ok. Ok. E já alguém te procurou para isso? Sou amigo dos kuduristas. Então te procuram sempre? Muito. Ah, já, já. Muito. Ok. Então, por que que o profeta, naturalmente quer que as coisas melhorem, né? Por que que, por exemplo, não cria uma união, não faz alguma coisa para que haja uma união entre os kuduristas, para que os kuduristas tenham uma posição de se lutar socialmente? Alguns kuduristas, porque temos kuduristas muito bem comportados, outros nem tanto. Olha, kudur é polêmica. Se não há polêmica, kudur não terá sentido. Ok. É? Cada coisa tem seu estilo. Cada coisa tem seu costume. É. Então, ninguém vai conseguir mudar os kuduristas, a não ser o kudur mesmo a lhes mudar. Ok. 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 Então é isso aí. Então é isso. É normal um profeta andar com um consciente, alguém que é consumidor de liamba? A Bíblia diz que vale a pena dois do que um. A Bíblia não me diz para me odeiar quem fuma liamba, não. A Bíblia diz que você que está a fumar, não ensina quem fuma, quem não fuma para fumar também. E você que não fuma, não condena, nem julga quem está a fumar. Pois como é que a Bíblia diz? Então, eu não posso rejeitar meu amigo aqui porque é jambero, não. Eu não posso fugir um amigo porque é gatuno, não. O que eu devo fazer? Se eu ver que não, o meu comportamento é bom. Eu estou no caminho certo, eu ainda vou lutar para lhe tirar de lá e lhe trazer um de outro. Ok. Então, se eu fugir de andar com um jambero, quem é que vai lhe pregar para deixar de fumar? Se eu deixar de andar com Kim Bandeiro, como é que ele vai se converter? Enquanto que é meu amigo, ele é Kim Bandeiro, eu sou profeta, ele é jambero, eu sou profeta, a guerra aí. Ele luta para mim, você também é Kim Bandeiro como ele. Eu também luto para que seja meu pastor ou profeta como eu. Mas como Deus vence, como sempre Deus vence, eu consigo tornar meu amigo jambero, servo de Deus. Ok. Então, é muito normal eu andar com uma mulher prostituta. Ah, é? Sim, é muito normal. Então, as pessoas vão dizer, ah, está a andar com uma puta, está a andar com uma bandida, está a andar com um jambero. Missão que eu tenho é de andar com ele e lhe transformar. Ah, faz sentido. Então, não é pecado andar com um jambero ou andar com um duvista, não. Faz sentido, faz sentido. Agora, é normal um filho de Deus ir na casa de um Kim Bandeiro? Procurar um Kim Bandeiro? Ah, ok. Vou responder. Um servo de Deus, o nome dele era Jacó. Ele tinha 12 filhos. Venderam um de nome José. Ele ficou com 11 filhos. Acontece que estavam na Cana, na terra onde Deus tinha lhe colocado. Então, houve fome em toda a parte do mundo, naquela época. Havia fome no mundo. Jacó era servo de Deus. Os filhos de Jacó eram servos de Deus também. Mas na terra onde ele estava, tinha lá fome, fome mesmo que chega. Então, Jacó disse aos filhos dele. Se nós ficarem até aqui, a se olhar e assim, vamos morrer. Eu ouvi fome aqui, no Egito. Tem lá comida. Ok. Quem vai para lá, não morre com fome. Então, ele, servo de Deus, mandou os filhos dele ir no Egito. Enquanto que Egito, naquele momento, representava de todo o pecado. Ok. Egito adorava os sereias das águas. Adorava os mortos, só, enfim. Egito não falava nada de Deus e Elohim. Ok. Então, servo de Deus vivo, que é Jacó. Ele disse aos filhos dele, se nós ficarem aqui, vamos morrer com fome. Vamos no Egito, para nós não morrer com quem? Com fome. Então, se um filho de Deus está doente, tem um quimbaneiro por perto, que sabe salvar, para ir no quimado, para lhe salvar. Não é pecado. Porque folha e pau, que o quimbaneiro está tratado com ele, é de Deus. É de Deus. Veja só. Por que as pessoas associam o quimbaneiro ao diabo? Ok. Aquilo que nós já falamos aqui uma vez desse. Quem associa quimbaneiro como diabo é africano. Africano é que tem esse tipo de comportamento. Quimbaneiro não... Quimbaneiro não faz trabalho de diabo. Não, não. Quimbaneiro que dá folha. É filho de Deus? Sim. Não, tem curandeiro e quimbaneiro. Curandeiro é que dá folha e cura. O quimbaneiro. Eu estou a falar de curandeiro. Ah, é curandeiro. É curandeiro, sim. Ah, ok. Que trabalha com folha que Deus criou. Não é pecado consultar um curandeiro para você que tenha saúde. Ok. Mas o pecado é adorar o próprio curandeiro. Eu sou profeta. Ajudo muita gente. Mas não posso aceitar para que a gente me adora. Ok. Quem merece a adoração, eu sou Deus. Sim. Eu apenas ajudo. Eu não sou casado. Eu nunca vou me casar. Mas tenho a união no dedo. Nunca vai se casar por quê? Ah? Nunca vai se casar por quê? Não, é meu destino. Ah, é? Como é que sabe? Só sei que nasci para salvar e defender. Mas não tem vontade de casar o profeta? Não, não tem. Então, quem é? Eu sou solteiro manter. E se, por exemplo, por emoção da vida, for se casar? Se se casar. Não vou não. Eu sou mantido? Ah. Ok. A mulher pode querer casar? A mulher de quem? Já é mantido? Não, não. Eu disse, eu tenho marido. Já sou mantido, eu. Tem marido? Uhum. Marido ou mulher? Mãe. Quem é o seu marido? Não vou revelar hoje. Mas tem marido? Tenho marido. Então é homossexual, profeta? Não sou. Então como é que tem marido? Ah, não vais entender mesmo se eu te explicar. Marido espiritual? Eu disse. Mesmo se eu te explicar? É. Não vais entender? Tá bem. Vamos seguir, vamos seguir, profeta. Vamos seguir. Vai continuar explicar o que estava a explicar, eu posso prosseguir. Eu não sou gay, eu não pratico homossexualidade, não. Apenas eu disse que tenho esposo que me sustenta. Como mulher tem esposo que me sustenta, eu também tenho esposo que me sustenta. Manoira, mas vai ter mulher que te sustenta. Ah, mulher, mas vai me repontar. Ah. Ok. Ah, tá bem. Profeta, temos aqui uma coisa. Ok. Nós, no nosso privado, recebemos uma mensagem de alguém que não podemos aqui identificar. E ele diz, boa noite, profeta. Eu tenho um problema que me fizeram, não sei quem foi. O meu sexo ficou pequeno e agora gostaria de saber se o profeta consegue fazer voltar como antes estava 19 centímetros. Ou seja, o pênis dele estava 19 centímetros e agora ficou pequeno e ele não sabe quem o fez isso. O profeta consegue resolver? Ok. Eu consigo resolver isso, porque eu entendo o que é ejaculação precoce, entendo o que é hipotência sexual. Ok. Mas, nesse caso aqui, eu vou recebendo a revelação. Vou receber a revelação para saber porque a oficina dele ficou assim. Então, se eu descobrir que dormir com a mulher de alguém e lhe estragar, não vou. Não vou lhe ajudar. Não pode ajudar, por quê? Se eu lhe ajudar hoje, vai continuar mais amanhã na hora com a mulher ali. Então, merece ficar no castigo. Merece ser castigado, sim. Ok. Porque homem é só para a tua mulher. Sim. Mulher passou para um homem. Então, quando você deixa a tua em casa, vai atrás da outra, mereces isso. Ah, ok. Se eu mantém um dia desse, ou se Deus me permitir, mantém. A minha mulher é só para mim. Sim. Porque eu tenho cadeado, que posso te dar, você fecha aquele cadeado. Guarda, não sei. Se a mulher te trair, cola. Sim. Ah, é? Sim, faço isso. Então, ou se a mulher... Eu apenas vou usar cadeado, vou te dar você. Não é? Vai colocar cadeado num cito. Se ela te trair, onde ele está te trair, cadeado no teu bolso, fecha. Ele aí colou. Colou? É. Tipo, calma, colou mesmo assim. Ah, e depois separa como? Vou te falar o segredo. Se você quiser ele separar, está tudo bem. Se você não queixa, depois de seis horas, você te remora. Aí? O homem e a mulher morrem, sim. Oh. Sim. E o homem também quando está traído? Também é a mesma coisa? Não. Não, não, não. E se um homem for traído, o profeta não tem esse segredo? Como? Se o homem também está traído, também dá um cadeado na mulher. Isso é bom para mulher, está vendo? Isso é bom para mulher e homem, não, por favor. Consigo, mas... Não, 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 não. Ah, é? É. Por que não homem e mulher, sim? Ok. Abreão tinha quatro mulheres, mas a Sarah Pena tinha só um homem. Ok. Salmão tinha muitas mulheres, mas as mulheres só tinham o Salmão. David também é a mesma coisa. Está bem? Ok. Hoje já dizem que homem e mulher estão assim, mas não. Porque você e mulher dependem do seu esposo. Yeah. Então, eles dizem já, homem nunca foi fiel, mas mulher sim. Está bem? Ok, ok. Homem nunca foi fiel, mas mulher sim. Então, não há traição que te dói de uma mulher te trair. Você quando trai uma mulher, quando ele fala a você, fica aí, está vendo? Mas se ela te trair você... Vamos ver o fim do mundo. Aí? Então, se queres que a tua mulher seja fiel, vem buscar cadeado. Ok. Isso aí é... É verdade o que eu estou a falar, não estou a brincar, não. Está de dói muito com o chefe dele. Traz cadeado, vem buscar cadeado. Não, mas isso é só no ato sexual, se por exemplo, beijo e outras coisas... Não, no ato sexual. Só no ato sexual, né? Só no ato sexual, sim. Ah, ok. Então, pega o cadeado e trancou. Trancou. Ok. Então, está dito. Está aí, está dito. Se você abrir o cadeado, falando umas palavras na língua estranha, sim? Vai falar assim... Abre o cadeado e ele... Também se livram. Se livram. E isso significa o que o profeta falou? Você vai chamar demônio que lhe fez amar... Aquele demônio de cão que lhe amarrou, traz a lhe pedir para eles se ganhar. Então, se você não falar e não fazer, eles se enterram junto. É. Sim. Está bem. Pronto. Então, só o profeta é que sabe... Então, se eu quiser... Então, para desbloquear isso, eu tenho que falar isso, né? Ah, tenho que falar isso. Eu vou te dar o livro que está escrito isso e estou cadeado. Tens tido muitos pacientes ou muitos interessados ou clientes atrás desse tipo de cadeado? Muito. Muito mesmo. E são felizes. Não é? É. São felizes. Vamos continuar, profeta. Qual é a tua visão de Angola para daqui a cinco anos? Olha... Angola... Você quer dizer também... A nossa expectativa é... Nós, os jovens, por exemplo, pensamos... Como é que será Angola daqui a cinco anos para nós, os jovens? Ou num contexto geral? Então, você que é profeta, nos diz... Qual é a tua visão de Angola para daqui a cinco anos? Angola é de Deus. Angola pertence a Deus. O que tenho a dizer no meu povo é que... Não lamentam... Por causa da situação que Angola está a passar. Não há nada que muda... Não há nada que não muda. Cada coisa tem seu tempo. Hoje, se estão a nos castigarem... Amanhã, Deus vai nos mimar. Angola, aqui a cinco anos... Não será a mesma. Porque Deus vai afastar todos... Aquele que provoca o sofrimento do povo angolano. Ah, é? Sim. Como é que sabe disso? Sou profeta. Ok. Tá bom. Então vamos acreditar. É muita gente que estão a pensar em fugir em Angola. E viver fora, porque Angola está mais difícil do que nunca. Não foge. A Bíblia diz que não abandona a tua Assembleia. Não abandona a sua terra. Aqui é nada. Deus vai se colocar de pé para defender os angolanos. Sim, senhor. Assim que se diz. Então, já estamos no final do nosso programa. E eu quero saber se Jesus virá o mundo e se esse mundo realmente terá fim quando ele vier. Na verdade, Jesus virá. Na verdade, Jesus virá e este mundo terá o fim. Sim. Mas, na carta do Efésio, capítulo 4, verso 13. Ok. A Bíblia diz que para Jesus vir, voltar aqui, buscar a igreja. Isso tem que ser quando o católico, pentecostal, muçulmano, todos se juntarem. Ter apenas uma só fé. Ok. A confessar só uma coisa. Só. E é assim que Jesus vai vir. Mas enquanto que ainda tem aquele carismático, aquela igreja é profético, aquele católico, esse é que criticar aquela aí, esse critica aquele, esse critica aquele, Jesus não vai vir. Oh. Jesus não vai vir. Então estamos a dizer que tudo depende de nós. Ah, é tudo depende de nós. E quando nos juntamos, temos uma única igreja, falamos todos a mesma língua, e sim, Jesus tem. Esse Jesus vem. Mas isso que estamos a criticar aquele profeta. Aquele profeta também, a me criticar. Esse igreja a criticar aquele, Jesus não vai vir nem hoje, nem amanhã. É Bíblia. Ah, é? Sim. Então isso, Jesus não vai vir agora, porque isso para acontecer também, não é agora. Vocês não vão se entender? Para acontecer. Para acontecer. Eu penso nos pastores. Não apenas sou de Angola, mas sim do mundo. Ok. Nós devemos nos ajuntar, está bem? Nos ajuntar e saber como é que podemos fazer para que Jesus volte. Ok. Porque esse mundo está cheio de sofrimento. Mas isso não acontece, está bem? A Bíblia diz que não julga, para não ser julgado. Julgado. A Bíblia não me disse que não. Os pastores vão notar quais são verdadeiras igrejas e falsas igrejas. Como? Todos os pastores pentecostais e evangélicos vivem de criticar católica, discriminar católica, igreja diabólica. Quem é que eles falam que é católica? Igreja diabólica. Ok. Está a ver? Então, o que nós devemos fazer é nos unir, confessar uma só coisa, acreditar que Jesus é salvador, assim vai vir. Mas enquanto que aí tem fulano a se bater no peito, eu é que sei, eu é que sei, nunca vai vir. Em confusão, ele não vem. Ele não se mete, né? Então, acho que Jesus não vem mesmo. Porque está difícil. Tem que vir. Se ele vier Angola, vai sair dessa. Vai, né? É. Tem que vir. Exato. Profeta, então, fala-nos aí um bocadinho do que é que vocês fazem, o que é que a igreja faz, o que é que o profeta faz, quem tiver dificuldades para certas situações, o que é que vocês fazem? Estás a falar com o profeta que Deus deu poder? Não se inquieta por causa do brinco que eu estou a usar, eu vim com a mente de profetizar. Eu disse há pouco tempo na conversa com meus amigos que se tu tens talento a te vai ou aumentar em mais poder, as coisas vão te sair bem. Então, você que está sofrer com problema de impotência sexual, ejaculação precoce, epilepsia infantil ou dos mais velhos, eu te digo que tenho solução a te dar. Vem experimentar, meu Deus. Se não estás feliz na vida sentimental, se a doença não acaba, muita perseguição, Deus me deu inteligência enorme e suficiente para te ajudar. É só ligar, 935-96-67-95, 953-07-05-26. Estamos em Viana-Sanzala, estamos também em Quilamba-Kapa-Kapa e estamos mais no Zango. É só ligar, marca a consulta, Eloime, meu Deus, vai transformar a sua vida. Sim, senhor. Então, está dito, profeta Pai Nosso, muito obrigado pela sua presença na Rádio 20. Muito gosto de ter que estar aqui. Sempre ajudando pessoas, salvando vidas, como diz. E muito gosto, então, volte sempre. Ouvintes, obrigado pela sua presença também na Rádio 20. Muito gosto de ter do outro lado, técnica, seleção musical, seu programa, Milton Júnior, no lado de Bravo, no áudio, o Pinox, põe nas imagens. Paulo Negrão no microfone, Boata.